Olá pessoal, estou aqui para mostrar para vocês os materiais que nós vamos usar na nossa disciplina Então vocês vão precisar da pochila impressa, onde nós vamos fazer as construções Vocês vão precisar também de um jogo de esquadros Então aqui nós temos o esquadro de 60 graus Então aqui nessa ponta você tem 60, aqui 30 e aqui 90 graus Vocês vão precisar do esquadro de 45 Então aqui nesses dois extremos nós temos 45 graus, aqui 90 Vocês vão precisar também da régua graduada Do compasso Então aqui nós temos o compasso com a ponta seca Onde nós colocamos para fazer os centros das circunferências E aqui o grafite Para você deixar sempre apontado o grafite Você pode pegar uma lixa de unha ou lixa de construção E sempre deixar mais ou menos com 45 graus de inclinação Então dessa forma Então eu vou mostrar para vocês algumas construções básicas aqui Só para vocês verem o manuseio dos instrumentos Então aqui nesse primeiro exercício Eu vou fazer a mediatriz do segmento AB Então você pega a ponta seca do compasso Coloca no ponto A E faz um arco com um raio um pouco maior do que a metade da distância B Com essa mesma distância Você põe a ponta seca no ponto B E faz um arco com o mesmo raio Então se você pegar essas duas interseções E juntar com a régua ou com um dos esquadros Você tem aqui a mediatriz do segmento AB Então eu vou mostrar mais uma construção Para vocês verem agora como a gente faz o manuseio dos esquadros Então para você fazer uma reta paralela Você pode colocar um dos esquadros alinhado com a reta Então de preferência com a hipotenusa do esquadro Para que você tenha uma área maior Para você fazer o traçado E você pode apoiar um outro esquadro Ou a régua para você fazer a paralela Então você deixa bem alinhado ali com a reta A hipotenusa no esquadro E aí você deixa esse esquadro que está apoiado como um esquadro fixo E você só desliza Esse esquadro que estava alinhado Até chegar no ponto P Quando chegar aqui no ponto P Você pode fazer o traçado da reta paralela Aquela reta R que passa pelo ponto P Então eu vou mostrar para vocês também Como que se faz a construção de retas perpendiculares Com os esquadros Então você pode fazer agora o apoio com um dos catetos Então eu vou pegar esse aqui que tem a graduação Então eu vou alinhar este cateto com a reta E eu posso colocar o apoio do outro esquadro Então vocês vejam aqui que nós temos um ângulo de 90 E nós só vamos deslizar esse ângulo até chegar no ponto P Então você deixa esse esquadro apoiado Aquele outro alinhado com o cateto E você só desliza até chegar no ponto P Chegou ali no ponto P Você já pode fazer o traçado da reta perpendicular Aquela reta R que passa pelo ponto P Então eu vou mostrar para vocês O uso do outro esquadro Que é a mesma coisa praticamente Só que nesse exercício o ponto P está fora da reta Mas a forma de fazer é a mesma Se fosse para traçar uma reta paralela Você alinharia a hipotenusa Da mesma forma que a gente fez com o outro E você deslizaria até o ponto P Mas nesse caso eu quero fazer uma reta perpendicular Então é a mesma maneira Você pode deixar o cateto Pode ser o cateto com graduação ou outro Tanto faz Você apoia o esquadro que está alinhado E você desliza até chegar no ponto P Se não der certo Que nem você pegou o cateto menor aqui É só deixar um pouco mais para a esquerda E fazer o traçado da mesma forma Então você só alinha o cateto E você desliza esses quadros Até chegar no ponto P Chegou aqui no ponto P Você tem a reta perpendicular da mesma forma Se você quisesse fazer o apoio com o outro cateto Também daria para fazer Você poderia apoiar dessa forma E fazer o esquadro deslizar até o ponto P Então é diferente Você pode fazer da mesma maneira Com os dois esquadros Então aqui eu vou mostrar para vocês A construção de uma bissetriz Então aqui você pega o compasso Coloca a ponta seca dele No vértice do ângulo E você abre um raio qualquer Onde você tem a interseção deste raio Qualquer que você fez com os lados do ângulo Aqui você tem as interseções Que eu posso chamar de A e B Vou chamar o vértice aqui de O Então se você fizer centro no ponto B E um outro raio qualquer E centro no ponto A o mesmo raio Essa interseção aqui Vai ser o ponto C Que está na bissetriz do ângulo Você pode pegar um esquadro Ou a régua, tanto faz E você só une o ponto O com o ponto C Aqui você tem a reta bissetriz Então quando vocês fizerem as atividades em casa Depois de fazer a atividade Que nós vamos mostrar para vocês mais para frente Vocês sempre vão colocar o nome de vocês Legível Então você coloca o nome O GRR Então pode colocar o GRR E você assina Depois que você assinou Fez a construção Você vai tirar uma foto Do desenho que você fizer Para mandar para a gente Como atividade Ok? Então bom trabalho para vocês Nessa disciplina Tchau 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 Tchau